Salve rapaziada, vídeo novo se iniciando, 6 da manhã, na encostada lá na feirinha, nova cachoeirinha Vamos ver se nós estoura hoje nos itens, rapaziadinha Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like pra fortalecer Segue o vídeo até o final Um pouquinho aí, joguinhos, alguns jogos aqui de Play 4, só que não tá na banca Play 2 completinho aqui, dois Play 2 completinho aqui, só que não tá na banca aqui agora Tem dois Play 2, tem mais aqui Quanto você faz no lote todo, aí ele pega aqui Tudo controle? Nos 4, tem Ah, tá personalizadinho, viu, segurei Tá quanto cada controle desse? Hã? Quanto? Pra levar eu faço 30 reais 30 reais cada? Nenhum tá testado, né? Os controlezinhos tudo, 30 reais aí Tem um cabo Esse de fio tá quanto também? 30? 10 10 Não, não Mais 5 não? É aquele lá ainda, será? É o mesmo Tá mais bonito isso daqui, tá com os controles zeradinhos Tá zeradinho, deixa eu ver se eu não Não, é outro 400? É outro Não tá balançando não 400 pau super, mano Sério, louco, tá novinho Tá bonito Aqui, ó, canadense Fonte original Fonte é paralela, mano 400 pau super, mano É brincadeira Tá pedindo quantos nesses meios? Eu tô pedindo, ó, 120 e nos dois Nos dois, 120? É, tá no estado Tá no estado? Tá Só não tá funcionando, né? Não, não sei Porque eu já peguei pra me revender, entendeu? Entendi O joguinho com tudo O joguinho com tudo? Com tudo Por isso que eu tô pedindo esse valor 120, ó, Rony Vem tudo Tudo, tudo Com tudo Com tudo Os dois, controle, completinho Eu joguei tudo Essa pitinha é paralela É paralela Tá bom preço, pô É que bolinha desses meios aqui Que a saída de controle dele dá pau Paralela Mas é aquelas repro Paralela é boa Não tô ganhando quase nada Porque eu paguei 50 pra me revender 50 em tudo? Você ganha? É, eu paguei 50 É, vai ganhar 50 O resto só 50 Tá bom, moço Só 50 50 é um dinheirão hoje em dia Lembra que ela veio com o notch da outra vez? Vendeu um monte? Vendeu um lockdão? Funciona A gente troca 50 reais Os controle Um monte de controle de Play 4 De Play 3 Ó, tá ligando Tá carregado esses aqui 35 reais o... Com cabo E esses com cabo aqui, ó 35 conto Esses aqui tá testado? Esses aqui? Todos eles Todos eles Então tá todos funcionando Alguns estão sem carga Mas não funcionando Sim Tem bastante aqui, né? Amadeada Ó, o item custível aqui O parceirinho pegou, mano Aqui, ó Quanto você pagou nele? Então, o rapaz que ia 30 Mas fez 25 25 conto, mano Da hora Mas tá no estado, né? Ele falou que tá funcionando alguma coisa? Não, no estado No estado, né? Mas 25 conto, cê é louco Só a carcaça dele aqui Já vale bem mais, ó Tá bonitão Inteirão, rapaziada Tá um pouco amarelo Fazer um retrobrite aí Aí fica bacana Da hora, hein, mano? Estourou, hein, Silvão? Ó o Silvão Dá um salve aí, Silvão Estouro Chegou cedão Chegou que horas? Uma 5 horas, olha? 5 e meia 5 e meia Só assim pra pegar coisa boa Eu já cheguei 8 horas Já perdi um e tem já Vamos caçar outro Um DS aqui, ó 200 conto pra ele? Tem jogo não? Só vem ele assim, normal? Não, peguei assim Conseguiu abrir? Não 200 conto Um cartãozinho aqui Tá ligando ele? Tá descarregado? Tá descarregado É? É Entendi É, mano, tá bonito isso aqui, mano Tá branquinho Quanto você tá pedindo, negão? 120? Aí, ó Pressiona aí Completinho, mano Esse controle tá bonito dele, hein Os controlezinhos Agora, agora, mas tá bem bonitinho Conte original 120 conto Tá bonitinho isso aqui, mano É bem capaz de funcionar Só que é no escudo Era seu de uso, ele? É, o Blackley Zé 2 irmãos aqui, ó É, mas cadê o controle? Cadê o outro controle? Que vem com ele? Esse daí ainda não tem, não Esse controle original? É, tudo original, mano Olha aqui, ó Os dois Série A Ó Eles aqui vêm tudo junto? Eles aqui não é dele, não, pô Não, não pode tirar a foda Ó Vem jogo, não? Tem jogo nenhum dele? Jogo tá em casa Você quer ir buscar o jogo, cara? Deixa eu perguntar Não vai buscar o jogo lá, cara Tá com o flat arranhando Tá com o flat alto já O flat foi um pouco Tá faltando o controle desse Não, desse não tem não, viz Tem não? Só coloca aqui? Tem não, só coloca aí Mas quiser tirar isso aqui Se quiser tirar eu tiro ele Mas fica com ele pra vender É? É, de 8 gigas Ele tá arranhando Você deixa se eu jogar com ele? Não, já usei tudo na coisa É? E aí, tiozão, beleza? Tá pedindo quanto cada um? 40, isso aqui Isso aqui 60 40, outro 60? Eu faço 30 pra você Eu peço que eu paguei, amigo Entendi Deixa eu dar uma olhada nesse aqui, ó Eu faço 60 Isso aí eu lidei pro cabo Ele é nem só o cabo dele Aí ele falou que tá segurando Mas aqui o cara Aqui deve ser que... Né? Isso aí eu reset Mas agora é Não tem problema não É, exatamente Se ele tiver pegando Esse daí não atrapalha Ele ligou, acendeu normal Ele ligou? Aham Liguei, aí só que não tem um pra testar Sim, sim Ele quer testar, pô Não dá Não dá, né? Se ele tiver testado Eu tenho que ver que tá aí, mano Mas ele tá bonito de carcaça Ligou, ligou Tá bonitão Esse daqui você tá fazendo quanto? 60, amigo 60 e o outro 30 Quase 30 Entendeu Tem de tudo, mano, filha Você não tá vendo videogame hoje Tem aí, ó Fogão Tem de tudo Geladeira Olha a câmera aqui Tripézão da hora Cadeirinha Olha aí A perinha tá cheia, mano Só que o videogame tá meio fraco O videogame tá meio fraco Mas tem bastante itens aí Breixó Coisa pra escritório Ferramenta Tem bastante coisa Só o videogame tá sumindo Tá um pouquinho Tem alguns aqui Mas o preço pouco elevado hoje O pessoal tá pedindo mais caro Olha aí, ó Duas televisãozinhas Tem umas placas As placas aqui, ó Tem umas placas Carrafinha de escola Olha aí, rapaziada Um monte de coisa aí diversa Tem móveis pra caramba também Nessa feira aqui Feira que mais tem móveis Que eu já vi, mano Olha o tanto de móveis Que tem aqui Bastante móveis, mano Casinha de cachorro Coisa pra Pra banheiro Feira gigante Dois quilômetros de feira também O pessoal atrás de tudo Nessa feira aqui Aí, ó Bastante filme Pra quem colocou na filme Os brinquedinhos aqui Mais do mar Também sumiu das feiras Sumindo Né, rapaziada Mostrar um pouquinho Dar um 360 pra vocês aí Quem não vem na feira Pra conhecer um pouquinho melhor Tem muita coisa Diferente em feira Não tem antiguidade Não é só videogame Que tem em feira, né Tem bastante coisa Diferente aqui Até porque o videogame Também tá sumindo Então o pessoal Traz umas outras coisas Pra revender, hein Tem muita coisa Diferente Muito mesmo Coisa de ferramenta Tem bastante também Nessa feira Olha aí, rapaziada Ó Hora de pescar Um monte de coisa Diferente aqui, ó Tá só com o frete zoado Mas vai tudo isso aí Tá pedindo controle Em tudo? Até nas fitinhas Tudo junto? É As fitinhas As fitinhas aí Pensei em tudo aí Os controles Pensei em controle Os controles tudo Coralão Aí, Rony Sem tudo aqui, ó Ó, Rony Sem com as fitinhas Sem tudo Aumentou? Com tudo Vai dar aquela promoçãozinha Pra nós, né Rapaziada Antes de mais nada Eu queria estar mostrando Pra vocês aqui, ó Os produtos Que chegaram pra mim, tá Do Nick Geeks, tá Vou deixar pra vocês Aqui na descrição Todos os links Dele aí Tá bom, rapaziada? Então, ó Chegou pra mim, ó Essa canequinha aqui Do Mario Top Pra caramba Vem junto com esse Chaveirinho aqui, ó Também do Mario Tá bom? Personalização Feita pelo Nick Geeks Lá também Sai de onde é o Nick Geeks Veio pra mim também, ó Outra canequinha aqui, ó Da Playstation Curti pra caramba A primeira que veio pra mim Veio uma segunda aqui Pra mim também, tá E veio essa daqui, ó Que da hora Eu tinha pedido pra ele, ó Do Patrick Do Bob Esponja, tá Da sériezinha Bob Esponja Aqui, ó Veio as duas canequinhas Pra mim também Que eu havia pedido pra ele, tá bom Veio essas quatro canequinhas Pra mim E veio alguns bonés também, rapaziada Ó, do Majin Bu Olha que chapado esse daqui, ó Da hora Tá Ele vem em três cores aqui Pra mim tá usando nas feirinhas E veio esse daqui também, ó Do Goku Tá, rapaziada? Ó, ó que da hora E além disso aí também, rapaziada Ó, veio duas almofadinhas aqui pra mim, ó Essas aqui é uma série nova Que eles tão fazendo lá Do Cavaleiros Zodíacos, tá Se vocês quiserem aí Só entrar em contato no Instagram dele Que eu vou deixar na descrição E aí ele faz a série que você quiser Tem Vocês já viram diversas aí No meu Instagram também Tem do Mario Tem bastante opções lá também, tá bom Tem do Pokémon, tá Aqui, ó Do Shiry 1 E essa daqui, ó Do Nintendinho Que é mais relacionada a game mesmo Aqui, esse daqui, ó Do Nintendinho Que eu tinha pedido pra ele também E ele fez pra mim e me mandou Tá bom, rapaziadinha? Então qualquer coisa Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês Rapaziadinha, ó Os itens que eu fiz a aquisição De hoje lá na feirinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês Peguei aqui, ó Alguns bonequinhos da coleção do Mario Sempre tô pegando lá Sempre que posso Sempre que apareça Com preço Acessivo, tá bom? Esse daqui, no caso Eu paguei 3 por 10 reais Tá bom? Ó, esse daqui bem bacana Já tenho pego alguns dele No canal Mas é um item que Sempre eu pego Porque tem sempre o interesse Aí eu acabo adquirindo lá Tá bom? E esse outro aqui também Tá? Esse do Mario é bem bacana também Bem bonitinho ele, tá? Ele faz um movimentinho aqui, ó Ó, pra trocar Então é um item que Que o pessoal pede bastante também Então sempre que aparece Um preço acessível Eu acabo pegando lá Tá? Eu paguei 3 por 10 Nesses daqui Então foi os 3 por 10 Tá bom, rapaziada? Daí eu acabei pegando, rapaziada Um Play 2, tá? Como te costumei Play 2 é o item que mais aparece Na nossa feirinha Veio com esse memory card, ó Tá? Memory card com HD externo Tá bom? Por quê? Porque ele não tá lendo CD O rapaz já tinha me falado lá Ele tá com o flat um pouquinho ruim Ele não está lendo CD Mas porém Esse aparelho aqui Ele tá zeradinho, ó Tá zeradinho Dá pra arrumar o leitor, tá? Ou optar pelo OPL, tá bom? Então eu acabei pegando lá Porque ele veio com esse controle aqui, ó Prata Originalzinho Série A, tá bom? Série A ele Então ele veio com esse controle Veio com a fonte Que ele é de fonte externa Com a fonte aqui original também De Playstation 2 Veio essa capa do casezinho aqui, ó E veio com o cabo original Tá bom, rapaziada? Então esses foram os itens Que eu peguei lá Vou estar mostrando pra vocês Que é pra OPL aqui, tá? Então não preciso fazer o teste Porque eu já peguei ciente lá Não é um item que eu pego E que chegue em casa Eu tenho a surpresa de funcionar ou não Então é um item que eu já sabia Que tava com o OPL Porque o rapaz faz uma revenda Tá bom, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Fiquem com Deus E até uma próxima Muita próxima Tchau Obrigado.